Em uma aldeia distante, onde a agitação do mundo não parecia alcançar, vivia um samurai conhecido como Samurai Silencioso. Ele era reverenciado por sua serenidade e sua capacidade de permanecer em paz. Não importava a situação. Certo dia, um samurai enfurecido entrou na aldeia. Ele estava cheio de raiva e despejou insultos na direção do samurai, dizendo, você é um guerreiro fraco, escondido atrás de sua espada e de sua suposta força. E ele gritou mais ainda, esperando ver uma reação furiosa. O samurai Silencioso permaneceu imóvel, com um olhar calmo e atento em seus olhos. O homem, surpreso pela sua falta de resposta, perguntou com sarcasmo, você não tem nada a dizer? Não vai me enfrentar? O samurai Silencioso olhou gentilmente para o homem e respondeu com uma voz tranquila e firme. A verdadeira força não reside apenas na espada, mas na mente e no coração. A raiva é como um incêndio que consome tudo ao seu caminho. Eu escolhi não alimentar esse fogo. O homem ficou perplexo com a resposta do samurai. Ele havia esperado um confronto, uma demonstração de força, mas encontrou apenas tranquilidade. Percebendo a sabedoria nas palavras do samurai Silencioso, o homem abaixou a cabeça em reflexão. Você me ensina que um verdadeiro guerreiro não é aquele que busca a batalha, mas sim aquele que mantém a calma em meio ao caos. É aquele que controla sua raiva, em vez de ser controlado por ela? Murou o homem quase para si mesmo. E o samurai Silencioso a sentiu com um gesto de aprovação dizendo, exatamente, a verdadeira coragem está em dominar a si mesmo. Um coração em paz é muito mais forte do que qualquer espada, pois permite que enfrentemos os desafios com sabedoria e compaixão. O homem refletiu sobre essas palavras, enquanto o samurai voltava à sua postura tranquila. Inspirado pela presença pacífica do samurai Silencioso, o homem deixou a aldeia com uma nova perspectiva, levando consigo a lembrança da serenidade que ele testemunhou naquele dia. Assim, um samurai Silencioso continuou a viver a sua vida servindo de exemplo para todos que cruzavam seu caminho. Sua mensagem de paz interior como uma força inspirou muitos a cultivar a calma em meio à agitação, encontrando na tranquilidade um refúgio duradouro. Moral da história, é na tranquilidade que reside a verdadeira força. Esse conto nos ensina que a serenidade e a paz de espírito são as armas mais poderosas que um guerreiro pode possuir. Não é a espada que define sua força, mas sim a capacidade de controlar sua própria mente e emoções. A raiva e o confronto podem ser incendiários, destruindo não apenas o mundo ao nosso redor, mas também o nosso próprio interior. Assim como as chamas consomem tudo no seu caminho, a raiva consome nossa sabedoria, compaixão e discernimento. A verdadeira coragem não está em buscar a batalha física, mas em manter a calma e a dignidade em meio ao caos. Aquele que consegue controlar a raiva, em vez de ser controlado por ela, revela um nível elevado de maestria pessoal. É uma demonstração de autocontrole e domínio sobre as próprias fraquezas. A força silenciosa da mente e do coração transcedem à força bruta da espada. Ao cultivar a paz interior, abrimos caminho para a sabedoria e a compaixão. A tranquilidade nos permite encarar desafios com clareza e discernimento, em vez de sermos dominados pelas emoções. Assim como o lago calmo reflete com clareza a paisagem ao seu redor, uma mente serena reflete a verdadeira natureza das coisas. Essa perspectiva de encontrar a força na tranquilidade e no autocontrole está presente na Bíblia. Em Provérbios 16, verso 32, diz Essa passagem destaca que aquele que consegue controlar as suas emoções e manter a calma é mais poderoso do que alguém que conquista territórios pela força física. Em Tiago 1, verso 19 ao 20, diz Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tarde-o para falar e tarde-o para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Nessa passagem nós somos exortados a sermos pacientes, controlando nossa raiva, pois a raiva humana frequentemente leva a resultados injustos e prejudiciais. O próprio Jesus Cristo é um exemplo de que alguém exibia serenidade mesmo diante das adversidades. Em Mateus 11, do 28 ao 30, diz Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui Jesus nos convida a encontrar descanso e alívio em sua presença, e adotar a sua atitude de mansidão e humildade. Portanto, à luz das escrituras, podemos concluir que a verdadeira força interior está ligada à capacidade de controlar as emoções, cultivar a paz interior, e encontrar serenidade em meio às tribulações. A raiva e a agressividade não são os caminhos da virtude e da sabedoria, mas sim a capacidade de manter a calma, a humildade e a compaixão. Que possamos encontrar inspiração no Samurai Silencioso, para buscar a serenidade interior, para que possamos enfrentar as batalhas da vida com coragem e compreensão, iluminando o mundo ao nosso redor. Reflita nisso.